Olá meus queridos, tudo bem? Olha, saímos ontem do Rio de Janeiro às 0h e já são 17h e chegamos aqui agora numa cidadezinha chamada Cristalina, que fica a 1h de Brasília. 17h dentro desse ônibus, estamos cansados, bastante cansados, não é fácil fazer uma viagem tão longa dessa dentro de um ônibus apertado. Mas vale qualquer esforço para vermos o nosso país livre. Nós não vamos aceitar uma ditadura da toga, esses ministros do STF tentando transformar o nosso país num país comunista. Não, não, não vamos aceitar isso. Então amanhã, dia 21, eu faço essa convocação para você brasileiro, se puder, se você puder, faz um esforço, venha para Brasília, venha somar conosco, porque amanhã, dia 21, estaremos pedindo a cabeça desses 11 ministros que querem transformar o nosso país numa ditadura comunista. Você quer deixar isso? Você quer isso para vocês, seus filhos? Para sua descendência? É esse legado que você quer deixar para o seu país? Eu não quero, pois eu estou aqui, né? Fazendo todo o sacrifício para estar aqui, para lutar, lutar, tá? Somar aqui forças com todos os patriotas que já estão lá, tem muitos patriotas que estão lá, muitos estão chegando e muitos irão chegar amanhã a tempo desta grande, esta que será talvez a maior manifestação já vista em Brasília. Então venha, venha e vamos lutar pela nossa liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um forte abraço!